Isso aqui parece um sonho, né? Uma vez um amigo me disse que quando você vai casar, a partir do momento que você entra, parece que você está numa viagem, assim, num sonho. E isso aqui parece um sonho. É um sonho de princesa, né, Tim? É um... É um sonho de princesa. É... Eu esperei isso aqui a vida toda. Mas... Quando eu fui escrever o que eu queria dizer pra você, eu só conseguia pensar... Que legal! Porque é muito legal. Casar com você é muito legal. Viver com você é muito legal. Você... Você me traz tanta alegria. Você me preenche. Você me transborda. E olha que eu já sou muito intenso. Então, assim... É um... Você faz... Você faz muito bem pra mim. E... Desde que eu era criança, eu sempre ouvi... Minha mãe mesmo sempre disse... Muito sobre o amor. Como o amor é importante. O amor, ele é tão importante... Que... Muita gente... Acredita que Deus é amor. De tão grandioso que Ele é. E eu sempre quis encontrar alguém... Que eu pudesse amar. Porque... Se Deus é amor... E Deus é bom... Eu quero ter Deus pertinho de mim. E pra isso eu preciso amar. E eu queria amar alguém. E eu fiquei a vida toda... Tentando amar alguém. Mas eu tenho um dedo podre. Tão forte. Que olha... Deus é mais. Que tava difícil, assim. Mas... Mas aí eu te conheci. E... E você sabe... Que eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Lá... Naquela primavera de 2014. Aliás, 2014 foi um ano bem intenso. É... O meu pai... O meu pai morreu em agosto. E eu te conheci em setembro. Porque a vida é assim. As pessoas vão. As pessoas vêm. E que bom que você veio. Porque... Eu tava muito precisando de você. E... E agora... Casar com você agora... Aqui... É só cumprir um protocolo. Um protocolo caro. Vou deixar o meu pai aqui. Mas... É cumprir o protocolo. Porque... As nossas vidas já são casadas. E eu amo isso. Amo. Eu amo você. Porque você... É tudo... Que eu preciso. E tudo... Que eu quero. Em toda a minha vida. E só pra finalizar... É... Uma vez... A minha mãe me falou... Que o tal... Paraíso... Que as pessoas esperam ir... Depois... Daqui... É... É igual aquele momento da vida que você vive... E você deseja que ele nunca acabe. Então... Se for isso mesmo... Eu desejo muito... Que o paraíso... Meu... Seu... E de todo mundo aqui... Seja igualzinho os meus dias com você. Eu te amo muito. Paguei a maquiagem à toa, gente. Olha não... Olha... Eu te amo. Obrigado.